Cesário Silva é o novo presidente eleito da Associação Académica de Coimbra. Efetivamente foi uma surpresa para todos nós, sendo que o mais normal nestas condições é as eleições da Associação Académica de Coimbra irem para uma segunda volta. Acabou por ser um resultado que agradou muito e foi muito recompensador para todo o projeto e todo o trabalho que a equipa e as pessoas envolvidas tiveram durante a semana de campanha para chegar ao máximo de estudantes, apresentar o máximo de ideias. Sabemos ouvir e arranjar pontos convergentes no projeto e posteriormente o resultado acabou por ser uma agradável notícia que deu-nos o sentido de ver cumprido. Quando for eleito, pretende analisar a dívida financeira da Associação. Acho que não é surpresa para ninguém que a Associação Académica de Coimbra tem um grave problema a nível de dívidas e a nível do que é a gestão interna da Associação Académica de Coimbra. E portanto, neste momento, creio que os primeiros passos vão ser analisar o estado atual, o quão grande é o buraco e quais são os primeiros passos que poderemos dar para corrigir essa dívida da melhor forma. Acho que a curto prazo passará por ter o máximo de auscultação com todos os organismos. A Associação Académica de Coimbra é uma casa muito grande, conta com muitas estruturas e portanto temos de compreender quais são as necessidades mais urgentes de todas e garantir que damos o primeiro passo no caminho certo. Também temos consciência que estão-se a aproximar umas eleições legislativas e portanto vai ter de ser preciso fazer um trabalho a curto prazo para podermos apresentar em Assembleia Magna o caderno reivindicativo para apresentar aos partidos. Novo presidente da Associação Académica de Coimbra promete colocar a casa em ordem. Obrigado.